Ei, 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 caiu o pé, só se grita Eu sei, se grita, pode falar Olha só, ei, como tá? Aquelas que tirava agora a camita E eu já comi, pode pá, só de piaça vou botar ela pra mamar Porque eu me lembro daquele dezembro de 2015 ou 2016 Vocês não dava nada para o pai, agora vai pra casa do caralho Desce todos vocês, quero a melhora pra família Filhinha, te amo tanto que você não tem noção E essas filha da putinha quer jogar bundinha só pra quem tem cara de ladrão E tá fumando balão Ai, ei, ei, tá fumando balão Ai, ei, ei, tá fumando balão Cê é pro setor original favela Tenho o mau respeito e faço parte dela Cê é pro setor original favela Tenho o mau respeito e faço parte dela Se o caso brilho tá na quebrada Pode ter certeza que os grátis amassar Vai tomar pau e água Toma bala Vai ficar safado e se acabar Caiu passos no beat no som Caiu passos no beat então não grita não Quero a melhora pra família Filhinha, te amo tanto que você não tem noção E essas filha da putinha quer jogar bundinha só pra quem tem cara de ladrão Quero a melhora pra família Filhinha, te amo tanto que você não tem noção E essas filha da putinha quer jogar bundinha só pra quem tem cara de ladrão Ei, caiu passos no beat no som Então velho escuta não grita não Não, 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 não